é isso aí galera abrindo aqui mais um abrindo aqui mais um vídeo a br135 saber aqui é sensacional dá até prazer de gravar para vocês assistirem é uma br muito boa é uma rodovia muito charmosa muito show de bola olha que imagem espetacular o sol está batendo aqui mas está ficando uma paisagem assim sensacional bem sinalizada bem asfaltada com bastante pista de segunda pista né pista auxiliar aí para as carretas na subida olha isso show galera resolvi gravar um pouco aqui porque vocês merecem vocês são amantes das estradas aí que gosta de curtir isso eu falei no último vídeo que eu ia gravar só quando tivesse finalizando a br135 chegando na 040 né mas vendo tudo isso eu não poderia deixar de registrar afinal de contas vocês que estão no meu canal a maioria aí são pessoas que gostam de br gosta de estrada gosta de viajar e é isso que eu estou mostrando para vocês agora vamos em busca aqui de buenópolis estamos na região de buenópolis br135 minas gerais olha isso olha isso movimento incrível né movimento incrível né movimento incrível né Espero que esteja gostando aí Desse conteúdo que eu estou fazendo Desse vídeo aqui Para vocês que são amantes das estradas aí Se não é inscrito Se inscreve no canal aí Que eu tenho certeza que merece um like e uma inscrição É show papai Esse Jeep Compass aí também Está andando bem Já vem há um tempo aí na minha frente De vez em quando dou uma cutucada No acelerador Dou uma colada nele e ele vaza Show de bola Está chegando no canal agora Não sabe de onde que eu venho Estou de férias Saí de São Paulo para o Nordeste Pernambuco Fiquei lá 28, 27 dias Estou retornando de férias para São Paulo Hoje é o segundo dia de viagem Primeiro dia de viagem Eu saí do Pernambuco Dormi em Caetité Saí de Caetité 4 horas da manhã Estamos por aqui BR-135 Buenópolis Minas Gerais E pretendo chegar hoje ainda As previsões aí é Antes das 10 horas da noite Quero estar em casa Se Deus quiser Se tudo for correndo bem aqui Com a graça de Deus Beleza? E vocês que já é inscrito Já estão acompanhando Meus vídeos da viagem Só gratidão Agradeço aí a todos Por estar curtindo aí os vídeos Deixando bastante comentário aí Muitos comentários incentivador E isso fortalece a gente aí Boenópolis 5 km Curvelo 134 134 para Curvelo Então mais ou menos aí 150 km para a gente chegar 140 km para a gente chegar na BR-040 Agora é 10h45 E vamos que vamos Finalizando esse vídeo aqui Um vídeo mais curto Só para Mostrar aqui a A BR-135 E o seu movimento O rapazinho ali abriu O carro está carregado E eu estou na bota do Jeep Compass Vamos que vamos, hein? A viagem, graças a Deus Até agora Viagem tranquila Viagem abençoada Estou voltando sozinho De férias Sozinho sim, sozinho Estou sozinho dentro do carro aqui Aí A família que foi comigo Voltaram de avião E eu estou voltando Sozinho do Nordeste aí Meu Deus Camisa do Terapia na BR Para quem não sabe A maioria dos inscritos Já sabe aí, né? Terapia na BR Quem tem a senha é nós E vamos que vamos São Paulo, minha guarda Um abraço aí, né? Para todos os Terapia na BR Todos os participantes Aí do grupo Sem exceção, hein? Todos do grupo Terapia na BR Todos aí do grupo Os Gardênias E todos os grupos aí De estradeiro, hein? Teve um Uma pessoa que foi lá No meu primeiro Acho que no primeiro vídeo Que eu mandei um Um salve aí Para todo mundo Quando eu estava Indo de São Paulo Para o Nordeste E aí Mandei um salve Para todo mundo aí E tal Aí o cara falou É Manda um abraço aí Para o pessoal Dos Gardênias também Manda um salve Para os Terapia na BR Aí eu falei Acompanha o vídeo aí Que eu mandei Um salve aí Para todos, hein? Todos os estradeiros Gardênias na BR Terapia na BR Aí às vezes O cara vai lá no vídeo Assiste só um Um pedacinho E não assiste o vídeo todo Ou não assiste O próximo vídeo, né? Mas tá valendo Tamo junto Inclusive eu tenho um amigo aí O Reinaldo Santos Do Monza, né? E aí Reinaldo, beleza? Você é dos Gardênias, né? E a gente tem maior amizade Eu sou do Terapia Ele é dos Gardênias Então Tranquilo Amizade É o que mais importa Beleza? Olha aí o movimento 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 intenso Curveiro 114 Quilômetro Fala galera Beleza? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tô gravando Tô gravando que já é Meio dia e trinta Meio dia e trinta Estamos finalizando aqui Então a BR 135 E vamos acessar aqui a BR 040 já Vamos acessar a BR 040 A direita vai pra Brasília E pra Belo Horizonte E pra Belo Horizonte Aqui à esquerda Onde vai os caminhões aqui Vamos fazer a alça ali E pegar 040 Sentido Belo Horizonte Belo Horizonte E Fernando Dias Na BR 381 Beleza? A BR 135 Tá show Tá show Tem bastante pontos aí De De obras ainda Então principalmente aqui Logo no começo dela Quem vai daqui Pra Mãos Claros Tem muito trecho aí De obra Vamos duplicar Um trecho grande E durante a semana Tem bastante pare e sig Um colega meu aí O Roberto Roberto Sabino Veio ontem Pegou bastante sig e pare E no meu caso aqui Hoje é domingo Tô gravando hoje Tô chegando aqui Passando por aqui hoje Domingo Tá sem Sem obra No momento Só encontrei Dois sig e pare Lá em Montes Claro Vocês viram O que aconteceu ali? Se não viu Volta o vídeo aí O cara foi Tropassar a carreta ali A carreta fechou o cara E jogou o cara Pro acostamento Pra dentro do mato Meu Deus do céu Ele fez de maldade Daria pra ele ter ficado Lá na direitinha Lá né Deixado o cara passar Ele puxou a carreta De propósito Bom Vamos lá Placa de farroupilha Rio Grande do Sul É isso aí galera Então chegamos aqui Na 040 Vamos Vamos agora Eu acredito Que seja Que daqui Até Belo Horizonte Uns 130 Mais ou menos 120 quilômetros Um inscrito Falou aí Que é 100 quilômetros Mas eu acho Que é mais um pouquinho E aí chegando Em Belo Horizonte A gente Faz um registro aí Vou fazer um registro Vou fazer Vou gravar Quando eu tiver Finalizando o percurso Aqui da 040 Pra saída Pra O anel viário Lá O contorno de Contagem Betim Pra acessar Fernando Dias Que tem muita gente Que tem dúvida Quando vai daqui Sentido Belo Horizonte Pra acessar Fernando Dias A 381 Realmente É complicado Logo Na saída Da 040 Eu já me perdi Uma vez Várias pessoas Já se perderam Acaba passando direto Se não prestar atenção Então vou Finalizar esse vídeo Por aqui Registrei aqui A saída Da 135 E acessando a 040 Sentido Belo Horizonte Beleza? Logo mais aí A gente liga a câmera Novamente Quando estiver chegando Lá em Um contagem Beleza? Um abraço Pra vocês aí E até O próximo registro Aí galera Um abraço Tchau E tem Tchau Bih